Eu conheci o Antônio na minha adolescência, se eu encontrasse o Antônio hoje, eu queria conversar com ele, conversar para resgatar o que ficou no passado. E como foi meu primeiro amor, adolescência, meu primeiro amor, aí marcou, marcou muito a minha vida. É possível um amor resistir ao tempo e à distância? Quando a vida separou você de alguém que você conheceu muitos anos atrás, ainda existe a chance de fazer uma viagem de volta ao passado. Doralice e Antônio se conheciam desde pequenos, pois seus pais eram amigos. Só que conforme eles foram crescendo, a amizade se transformou em atração. O problema é que os pais de Doralice não eram muito a favor do namoro. Meus pais não queriam o namoro, mas como eu gostava do Antônio, eu insisti em namorar com o Antônio. Foi um sentimento muito forte e até hoje, de forma geral, eu não consegui esquecer assim definitivamente. Mesmo assim, entre brincadeiras de criança, o romance entre Doralice e Antônio aflorou. Só que se eles quisessem continuar namorando, não poderia ser em público, já que Gutino, o irmão de Doralice, ameaçava contar tudo para os pais. Beijo, meu irmão. Vai ter que beijar. Escondidos, Doralice e Antônio levaram a paixão adiante, mas o namoro estava para sofrer um duro golpe. Um dia, quando estava passeando pela rua, Doralice deu de cara com uma cena triste. Antônio estava beijando outra menina. Para mim, ali doeu, foi no fundo da minha alma. Como vingança, Doralice acabou ficando no mesmo dia com outro rapaz. Só que tinha um amigo dele, que já era afim de mim há muito tempo, e eu comecei a namorar com esse amigo dele. Passei também, no mesmo dia, com o amigo dele, na cara dele. Passados três dias, ele foi me procurar. Depois da confusão, Doralice e Antônio acabaram reatando o namoro. Mas Antônio tinha uma notícia que iria colocar tudo a perder. Ele havia conseguido trabalho em São Paulo e estava prestes a se mudar. Depois que ele veio para São Paulo, eu ainda tentei namorar com outras pessoas, mas não conseguia. De jeito nenhum, o Antônio ainda continuava na minha cabeça. Meses depois, Antônio manda notícias. Ele diz que quer continuar o namoro, mesmo à distância. Mas Doralice não estava disposta a manter uma relação com alguém que vivia há centenas de quilômetros dali. Ficava se comunicando comigo, escrevendo, mandando cartas para mim. E aí, mesmo triste, eu não aceitei. E aí eu sofri, sofri calada. Só eu e umas colegas minhas que sabiam de tudo isso. Dois anos depois, ainda apaixonado, Antônio volta para a Bahia à procura de Doralice. Mas Doralice agora está noiva e vai se casar. Ela não quer mais ver Antônio. Antônio ainda tentou conversar comigo, mandou recado. E aí Antônio começou a namorar com outras meninas lá da cidade e veio embora. Eu acabei me casando. O tempo passou e já faz 28 anos que Doralice e Antônio não se veem. Fiquei casada durante 12 anos. E eu tenho dois filhos, um de 22 anos, que é João Paulo. E tenho o Juninho, de 17 anos, que é meu caçudo. Hoje eu tenho um neto, o Denham, de 9 meses. E estou apaixonada pelos meus filhos e pelo meu neto. Ela agora está solteira e quer saber por onde anda o seu primeiro amor. Passado todos esses anos, 28 anos, eu espero rever o Antônio para ver se tem algo aqui ainda que possa ser aflorado. Porque depois de tudo isso, eu estar de todos esses anos, eu vi lembrar do Antônio. Mandar esse e-mail. Se eu estou aqui hoje, foi porque Deus quis assim. Gol!